No vídeo de hoje vamos falar de uma coisa muito importante, tudo é possível para quem tem Deus no coração, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, isto está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23, enquanto tiver Deus em seu coração, tudo é possível, assim disse Jesus, seu Filho e nosso Salvador e Senhor de nossas vidas, assim e perante as tribulações da vida, as batalhas, as lutas, jamais se desespere ou desista, pois elas apenas servem para testar a sua fé, demonstrando ao Senhor o seu compromisso e seu amor, mesmo quando sentir que caminha só, Deus continua ao seu lado, e se cair Ele amparará sua queda e ajudará você a levantar, acredite sempre e confie em Deus, pois para Ele não existem impossíveis, e Ele apenas dá a cada um de nós aquilo que Ele sabe que conseguimos suportar, faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travar em sua vida, mantendo sempre o otimismo, pois a felicidade na eternidade pertence apenas a quem crê, fique com Deus, inclina a tua cabeça aí aonde você está, e faça essa oração ao Senhor, dizendo, Senhor, sei que tu és poderoso e maravilhoso e misericordioso, e que tu não falha em suas promessas, e eu acredito que tudo é possível para quem tem Deus no coração, e hoje o Senhor entra no meu coração, e por isso que tudo se tornará possível, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê, então meu Deus, entra na minha vida e faça o Senhor segundo as suas palavras, agora em minha vida, amém. Fique com Deus, essa foi a mensagem de hoje para a sua vida, até uma próxima mensagem de Deus aqui em nosso canal.